E aí E aí Tu Tu No pai aqui R verse Tem coisa que a gente acha vai E aí E aí Emma Acabou de estar achando sua partida Mas Tô achando lá No homem que o seu sonho Tá achando tem o partida Não tem partida Então Você vai jogar de Cristo Que é Nem Você vai jogar de Cristo Na atleta Que é Eu vou dar sorte Eulusive Tem escolha de terzinho São Jalau Tem escolha de terzinho E ele fez aqui, falou isso? É isso, eu falei, eu passei tudo Que hoje aqui, saí de gata A gente não queria hoje Beleza, a de quem é minha aluncia Só sei que eu tô querendo Pra assassinar tudo É a mesma coisa, pensa aí Vou jogar, vou jogar Pelo amor de Deus Você pega a mão Pelo amor de Deus Com você Eu me segonco Você toca a bosta, toca você Toca a bosta Não, não Não tem gracia não Não tem gracia não Não duplicaram moral O que que tem na sopa do neném Sim O que que tem na sopa do neném O que que tem na sopa do neném Será que tem Um galinho Vou bater É, não é certo É bater certo, é discretamente É de cagar, hein Vai estar matando o seu cu 3, 2, 3 3 da zero 3, 3, 1 Primeira vitória do time Primeira vitória É você É você Eu tô aqui Eu tô aqui Mais ou menos Achei minha bosta Aqui, ó Moleque velado Madrinho Madri Jr. é só estrangeiro Estrangeiro que eu nem falo Eu sabia que a gente Madri Jr. tem Deu patrocinado Madri Jr. Ah, forte Para caraca Hulk Magrinho Dá um ponto, fala perto Eu não tô falando Não, não, não Não, não, não O Madri Jr. tá batando o Júnior aqui, ó Madri Jr. Achei minha bosta Achei meio bosta Achei meio bosta Achei meio bosta Achei meio bosta Ei, bundinha de Codora Achei meio bosta Você é esse Se tiver pão, ele tem volta Se tiver pão Não tem boca não, filho Não tem boca não, meu irmão Não tem boca não, meu irmão Não tem boca não, meu irmão Não tem boca não, meu irmão